Aqui ó, do Mário, né Mário? Mário! Fala galera do canal As Aventuras de Sirleia Procuras de Lenda Galera, hoje eu tô aqui num local Vim aqui fazer uma exploração de dia No meio desse mato aqui E aqui tem uma casa, hein? Vou mostrar pra vocês E quem tá chegando agora no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comentem E bora lá pra essa exploração Eu vou chegar aqui galera, muito barro aqui, hein? Olha o cenário Barro, 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 tem que tomar cuidado aqui ó, pra não escorregar E bem ali galera, ó, tem a casa Uma casa Hoje eu tô acompanhada aqui ó, do Mário, né Mário? Mário! Aqui o Mário Vem junto comigo Fazer minha segurança aqui, né? Galera, eu tô com medo de cair aqui, hein? Muito barro O Fernando tá ali também, ó Ô Fernando O Fernando veio junto Lugar tenebroso, hein Fernando? Muito barro aqui, né? Galera, o Fernando veio aqui de madrugada Eu não Não pude vir Mas ele veio, hein? Filmou e coisas estranhas Aconteceu aqui, hein? Ele tava mostrando o vídeo pra mim Misericórdia Aí, eu vim hoje fazer uma exploração de dia aí Pra mostrar o local pra vocês Pra vocês conhecerem A casa aqui, ó Galera, diz que essa casa aqui Ela é assombrada Aqui Faleceu uma mulher aí Que ela Era possuída aí, né? Aí o marido dela Não aguentou ela Porque ela fazia muita coisa aí Ficava possuída aí E o marido veio abandonar ela aqui E ela acabou aí, né? Falecendo nesse local Diz que ela fica vagando aqui, né? Vou entrar aqui, galera Não dá pra me rodear ali, ó Depois eu vou tentar rodear a casa ali Pra mostrar pra vocês Mas é muito barro, ó Colocaram as taubas aqui Já vou entrar aqui Acender minha lanterna Com licença Galera Confesso que eu tô arrepiada Parece que tem boi, vaca Que vem dormir aqui, hein? Não sei Chapéu aqui O Fernando tá ali me esperando, galera Se tiver algum espírito aqui Eu não vim afrontar Vim somente fazer aí uma exploração Com todo respeito Amor e carinho Estou nesse local E se o espírito da mulher Possuída aí Estiver aqui Eu peço licença, mulher Pra estar aqui na sua casa Algumzinho de linha Galera, tá me dando uma sensação De desconforto Aqui dentro, hein? Só aqui fora Muito mato, hein? Aqui é o banheiro Galera, não tô gostando De estar aqui Sensação estranha Galera, tá me dando uma sensação Nossa Estranha tá aqui Uma sensação que Tem Algo em mim observando Me olhando Horrível Galera Galera Uma hora aí Eu e Fernando Ou eu Vamos aí fazer um spirit box Nessa casa E tentar uma comunicação Com essa mulher, né? Se ela aparece aqui Fica assombrando O local Então A gente vai tentar Uma comunicação com ela Isso Oi! Ai, Fernando! E aí? Nossa, eu já tô me sentindo mal Aqui dentro, Fernando Você ainda Galera Galera, o Fernando Voltou a me assustar de novo E aí? Como é que tá aí? Fernando, eu tô sentindo Sei lá Um negócio ruim aqui dentro É verdade, eu não tinha reparado Não, ó Ai, meu Deus Olha esse ali Pra quem dá pra dar Eu não cuidarei Nessa casa Ai, Fernando Já tô vazando Aqui Porque Tô sentindo Uma sensação Muito estranha Aqui dentro, hein? Hã? Olha esse Meu Deus Meu Deus Fernando, do céu Ó Vou pegar você só daqui Pra o pessoal ver Ó O pessoal não tá solito Tá lá Ó Galera Até a foto do canal Fica legal assim Mais uma Assim, isso aí Fernando, a sensação De estar aqui É outra coisa Nossa, aqui é Pela verdade E tem uma ribanceira Deixa eu mostrar Aqui só Cuidado 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 Aqui dentro Vai Não sei o que que é Galera, eu escutei Agora Tem alguém aqui? Só tá eu e o Fernando Galera Vou cair fora daqui Já fiz a exploração Olha isso aqui, ó Pra mim descer aqui Ai, galera Olha ali É um cavalo Olha lá Vai passar lá, ó É um cavalo Misericórdia Galera Muito barro Não vai dar pra mim Passar lá do outro lado, não Então Mas é isso aí Quem gostou aí Da exploração Dessa casa aqui, ó Deixa seu like Comenta Compartilhe E até A próxima investigação O cavalinho tá ali, ó Oi Oi Mas então é isso aí, galera Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus